Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade completo, Corel 2 Duo, tela de 14 polegadas. Eu vou estar mostrando ele para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, já vou tirar aqui a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel 2 Duo T7300, 2 GHz, memória 4 GB DDR3, sistema 64 bits. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. O HD de 320 com gravador de DVD. Ele tem câmera embutida, tá ali, ó. E agora vamos testar aqui a internet. Antes vamos dar uma olhadinha ali na bateria. Então, você já notou o tempo. Tá aqui, ó. 98% 1 hora e 50 minutos. Agora vamos testar o YouTube. E a propaganda. Deixa eu passar pra outro. E a propaganda. Deixa eu passar pra outro. E a propaganda. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês, tá? Aqui ainda tá com plástico. Onde você tá vendo essas bolhas é porque tá com plástico ainda original aqui. Não foi retirado. O aparelho tá funcionando tudo, bem conservado. Aqui a parte de fora dele, tá? Tem alguns riscos aqui, ó. Na carcaça. Nada que afeta o desempenho, mas tem esses riscos aqui na carcaça. Tá? Inclusive ainda tá com plástico aqui original, ó. Não foi nem tirado. Tá? É só esse o detalhe. Aqui a gente tem duas USB 2.0, gravador de DVD. Na frente leitor de cartão de memória. E aqui a gente tem fone de ouvido USB 2.0, HDMI, rede e VGA. Tá? Então, o aparelhinho completinho. Tá aqui a descrição dele. Tá, o ano dele 2009. Tá ali e aqui o modelo dele. Tá? Eu vou deixar a descrição abaixo do vídeo com o valor tudo certinho. Qualquer coisa é só entrar em contato. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada aí no meu canal. Tem bastante notebook disponível. E aproveita e se inscreve no canal. Assim que eu publicar novos vídeos, você será avisado. Obrigado por enquanto. Até a próxima.